Então vamos para a edição número 52 do Nem Play Responde, aquele quadro de assunto bem aleatório onde a galera que participa lá da aba comunidade do canal coloca seus comentários e eu respondo aqui em vídeo então por isso que o tema é sempre aleatório, espero que você escuta aí a temática de hoje e bora começar com os comentários então esse aqui foi o meu post que eu vou deletar após lançar esse vídeo e aí eu devo já deixar lá na aba comunidade mesmo o próximo post do Nem Play Responde, confere lá o tema GIF que aí vocês poderão participar da próxima semana, tá certo? Começando aqui então pelo Marcelo, ele mandou Nem, acho que o próximo personagem que foi lançado depois do Alone deveria ter a mecânica inversa do Saga Maligno como quem gastar pouca energia ativaria um ataque passivo, tipo um ataque de custo zero, acredito que o Marcelo deve estar falando aqui ele continua aqui também, você acha que funcionaria no meta atual ou deveria ter outra mecânica nova que ainda não existe no jogo? curte seus vídeos, valeu e abraço então Marcelo, hoje o Saga Maligno meio que ele ataca todo mundo então quando ele diz também momento inverso, acho que seria alguma habilidade de suporte como por exemplo ativação de plano, ativação de cura, ativação de shield ou de troca de velocidade então esses ataques de suporte, habilidade de suporte, ainda não temos alguém que faça alguma reação focado nesse tipo de build, igual é o Saga Maligno focado em ataques independente do ataque, se é básico, se é ataque ativo não temos ainda a mecânica com alguém que aplica algum efeito passivo e nem que deleta o efeito passivo tem o pesadelo do ípoles e tal, mas ele é pontual, mais para aplicação de efeito mas enfim então acho que seria uma boa adesão a Tencent ainda não desenvolveu esse personagem então esse personagem que depende de fazer uma reação conforme ativa algum efeito dos inimigos temos aí alguém que possa aplicar algum efeito quando uma passiva for ativada não quer dizer que tem que causar dano por exemplo, toda vez que o inimigo ativa um efeito passivo esse personagem ganha 10% de vida ou a formação ganha 10% de vida então tem esses efeitos assim que não necessariamente tem que copiar que é um DPS igual ao Saga Maligno da mesma forma que efeitos de suporte o Saga Maligno é skill ativa de ataque e falta uma skill ativa de suporte ainda não temos e poderia vir algum personagem com essa mecânica aí também agora eu gostaria de saber de vocês quem que é o personagem que vocês gostariam que tivesse aí essa mecânica de reação conforme o inimigo ativa alguma habilidade eu não tenho assim muitas opções eu gostaria que fosse um Shiryu de Libra toda vez que o inimigo ativa lá um... como é que fala? um suporte, ele dava um Excalibur no inimigo e tal vamos ver, ou até mesmo ativar ataques passivos além dele ser bem tanker também ou ele vai criando ali seus escudos ou vai criando também as suas armas até ele ter 12 armas, ou seja, 12 buffs e aí ele ficar uma outra forma mais suprema vamos ver gostaria que fosse o Shiryu de Libra mas expectativa? nenhuma vamos lá, o Arthur mandou aqui nem entre Xion, Lost Canvas, Rasgar de Touro, né? Aspros de Gêmeos, Régulos de Leão, Doku Lost Canvas, Sísifo e Elcid e Degel Delcid de Capricórnio e Degel de Aquário qual desses você acha que vai ser o próximo a vir para o game? e se hypar algum, tem em mente o que ele vai fazer? cara, eu gostaria muito é porque eu gosto de mecânicas de controle exceto a Serafina que ficou muito tóxica no game Degel por que Degel? que eu gostaria de um personagem de controle na vibe de suporte S então seria o primeiro personagem de gelo que trabalharia com suporte então ele teria sua mecânica lá de aplicar congelamento quanto mais cedo nos inimigos mais chance de congelar por ele teria uma skill ativa de dar proteção com o seu congelamento nos aliados é isso que eu gostaria que até mesmo na lore dele, ele meio que falece para proteger todo mundo ele congela ele e Atlântida inteira no intuito de proteger e não deixar que a Serafina fica loucona lá então gostaria do Degel e com essa mecânica que ele seja de suporte vai gerar shield? vai causar devolução de dano igual é o Camus? parte do dano sofrido devolve no inimigo por exemplo ou causa reflexão de dano não sei, eu gostaria que tivesse aí uma vibe mais de suporte o MM me mandou aqui você aceita sugestão de vídeo? seria legal um top 10 skills mais forte do game eu já até tenho esse vídeo aqui no canal as melhores habilidades só que está bem antigo esse vídeo inclusive mas aquele lance não teve muita visualização e vídeos que não tem muita visualização eu tento não repetir porque se o primeiro não teve o segundo também quase certo que não tem mas pode em algum momento aí eu tiver alguma inspiração alguma coisa para chamar mais atenção eu possa fazer esse tipo de vídeo mas no momento eu já tenho no canal e ele não foi lá grandes coisas no seu desempenho é aquele vídeo assim de bater papo e tal de ficar viajando em algumas sharelists aleatórias a galera não hypou tanto então a gente evita vamos lá o Saga mandou aqui na sua opinião quais personagens serão os próximos lançamentos? na minha são o Campo Sapuri Mude Divino e mais um Dourado do Lost Canvas eu acredito que seja o Mude Divino do próximo Divino acabamos de receber o Kaiser do Nectin Mansion teremos o Alone do Lost Canvas então vai sobrar mais um personagem da saga clássica que poderia ser algum dos bronze com a armadura de Cavaleiro de Ouro ou né personagens aí que como é que se diz as versões Sapuri que faltam aí do MDM e o Campos eu acho que poderia ser o Aquário né tá bem aí que pode aparecer a qualquer momento o Aquário então acredito que seria aí o Campo Sapuri também viu o Campo Sapuri seria bom e eu já gosto da Barbie de Gelo né temos aí o De Geo com a Dourare que viesse e aí temos o Campo Sapuri e o Mu Divino também embora o De Geo deve demorar talvez um pouco não sabemos né afinal de contas a Tensei só tá desenvolvendo no Lost Canvas ele pode ser o próximo quem sabe vamos lá o próximo aqui foi o Tranquilão ele mandou aqui adorei você simulando que iria tirar a camisa no outro nem play responde qual vai rolar o OnlyFans por enquanto sem interesse no OF né porque tem que ter inspiração tem que ter tempo disponível e eu aqui trabalhando pra dois canais ainda nem tendo como investir pro meu canal de lives tá difícil tá difícil mas vai que um dia cola hein tranquilão vai que um dia cola o próximo aqui é o Vitor mandou aqui nem qual o próximo CRS que vai vir depois do reparo do SSX Pandora Comandante Gestalt Cardia Albafka Asmita Sukio Kamos Aiolos Divino entre outros qual é o seu hype obviamente não dá pra gente saber qual que vai ser o próximo CRSS vamos ter que aguardar aí mais ou menos umas 6 semanas pra revelação do próximo CR que será revelado Alone ou Artemis eu vou até comentar esse fim de semana ou já comentei no vídeo aí que vai sair esse fim de semana entre Alone e Artemis mas o que eu mais gostaria mesmo obviamente é o Cardia mas o Cardia ele tá bem mais antigo né comparado a outros personagens Gestalt que tá mais ou menos ali próximo ao Cardia mas o Gestalt é mais antigo eu adoraria ver aí o Gestalt com o CR porque é um personagem que eu curto muito o visual de Centauro dele né é bem singular então de longe aí é o Gestalt e vocês quais que vocês gostariam que fosse o próximo CRS e temos aqui mais um comentário do Guardião queria saber sobre esse desconto de colocar grana no jogo pela primeira vez ouvi dizer que vem em dobros cupons verdade isso? abraço então já rolou disso não sei se tá rolando ainda mas o canal Good Vibe Games eles fazem lá a parceria com a App Gallery e lá eles poderão te instruir melhor inclusive eles fazem parte do grupo do Zap link na descrição do canal também vocês podem chamar eles lá no privado tá certo ou outras pessoas que fazem venda de cupons igual o Lemo que é parceiro aqui do canal quase todo dia ele divulga lá no grupo do Zap também do canal quem quiser comprar cupons essas coisas ele trabalha com esse tipo de serviço então fica à vontade para acessar lá o grupo do Zap ou a comunidade mesmo aí que eles vão poder te instruir porque eu nunca gastei cupons ainda né adquiri cupons no jogo ganhei cupons com o evento da GT mas eu nunca comprei cupons vamos lá e pra fechar temos aqui o último comentário do Marcos salve nem quando vai vir um SS um mandeus ele mandou aqui salve nem quanto que vai vir um deus bom para o jogo por exemplo o Zeus o Zeus não tem expectativa nenhuma né a menos que né continue aí a saga Next Dimension e dessa saga vem aí ser o boss final da saga o Zeus então até parecer algum personagem do Next Dimension que a gente não conhece da lore do Lost Canvas e saga clássica essa é a expectativa que seja o Zeus o Aloni vamos ver como que vai estar aí o desenrolar dele no meta vamos ver se ele vai ser o grande impacto ou não mas eu tenho expectativas positivas sobre o Aloni que inclusive eu vou fazer mais um vídeo falando sobre Aloni que eu vou soltar esse fim de semana também ou já soltei né que eu não sei qual que vai ser as ordens dos vídeos que eu estou gravando todos no mesmo dia beleza mas sem expectativa aí que seja o Zeus e para eles lançarem um SSOP é só eles quiserem né só eles terem vontade que o Tanato e o Serafina estão aí para isso mas é isso galera esse aí foi o Nem Play Responde de hoje se vocês quiserem participar do próximo Nem Play Responde cola lá na aba comunidade do canal e deixe seu comentário que na próxima semana eu responderei aqui em vídeo para vocês beleza vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo valeu bom final de semana e fui e aí e aí Legenda Adriana Zanotto